O meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer O meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos lábios meus um chorar, mas sem fim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos lábios meus um chorar, mas sem fim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Amor Amor Amor